E aí galera, voltamos aqui a parte 15, vamos lá né, vamos tentar chegar lá com 15 de moeda, tem que ter 15 de moeda, 15 de moeda, 15 de moeda, 15 de moeda, vai ser muito difícil, mas eu vou tentar né, só que no começo vai pegar bastante, eu tenho que fazer só aquela segura de sangue aqui, para a moça. Será que o outro gatilho aqui, seria o meu gatilho? Será que eu mostrei? Eu vou pegar muito mais aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que mata é isso! Que monte de salada! O que é que pula isso, amigos? É isso aí, galera! Conseguiu a camisa! É isso aí! É o Kraglish! Galera, já deixa de like, compartilha, não deixa de se inscrever... Tá bom? Tá bom, galera? Se gostar muito... Se inscreva! Não deixe nunca de se inscrever no canal! Em seguida, vou pegar... É isso aqui. É isso aí! Ai, você pode me ajudar! Como é que você tem? Salve, não deixa de se inscrever. E aí Ok. Até que só foi um pouco fácil... Até parece que foi fácil... Prontinho galera! 15! É isso aí galera! Vamos lá! Se inscreva no canal! Deixa aquele like! Obrigado! Até a próxima! Fui! Música Música Bem bem que isso aconteceu mesmo... Música Tchau, tchau.